E olha só, o profissional Carlos Alberto, professor da Escola Tigre, obteve a formação no curso da Licença C da CBF. Nós conversamos com ele, que falou sobre essa experiência. Natural de Caicó, Carlos Alberto tem 26 anos e é bacharel em Educação Física. Residente em Mossoró há 7 anos, ele completou no mês passado o curso da Licença C da CBF, voltado para treinadores de futebol. Para mim foi de suma importância, porque a Licença C é voltada mais para a questão da iniciação esportiva, que é o que eu já venho vivenciando há anos. E foi uma experiência muito enriquecedora, porque tem profissionais de vários nomes e, querendo ou não, a entidade maior do futebol é a CBF. Então, quanto a isso, a questão de aprendizado sempre vai ser válida. O curso aconteceu em Natal, entre os dias 3 e 8 de setembro. Além de aulas e palestras, Carlos Alberto também vivenciou a experiência prática e conheceu palcos do futebol natalense, como o CT e o Estádio do América. O que mais brilhou os seus olhos quando você realmente viu que estava fazendo um curso da Licença C da CBF? Primeiramente, os profissionais que são bastante renomados e que têm uma vivência extraordinária. Então, isso aí é o que mais chama a atenção, porque são pessoas que já passaram anos e anos vivenciando isso e têm o que repassar para a gente, certo? Mas também as práticas foram bastante interessantes, porque a gente consegue repassar tudo aqui para a garotada. A Licença C é o apito inicial para treinadores de futebol que buscam a profissionalização. O curso é promovido pela CBF Academy e voltado para escolas de formação até a categoria sub-11. Além de aspectos pedagógicos do ensino para os jovens jogadores, são desenvolvidos também temas relacionados à elaboração e aplicação de momentos táticos e coordenativos. O treinamento de campo, desenvolvimento do talento e o papel do treinador na iniciação esportiva. Quem tem a ganhar é o público, né? Somos diversos profissionais bem mais capacitados, então quem tem que ganhar são essas crianças, são os pais que estão investindo. Então, quanto mais gente capacitada, melhor.